Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Tão televisão, tá ligado? Eu não tô no celular, é difícil pra mim receber as notícias, tá ligado? Eu fiquei sabendo um bagulho no trem agora mesmo, tá ligado? Tipo assim, mano, é... dia 1º de dezembro, Paraisópolis, certo? Morreu 9, 9 moleques dos nossos num baile funk, tá ligado? Eu não conhecia nenhum dos moleques, entendeu? Mas eu senti como se fosse comigo porque aquele baile funk eu frequento desde quando eu era moleque, você entendeu? E o que eu quero perguntar pro João Dória, pro Bolsonaro, pra todos os PM que estavam lá envolvidos É até quando? Até quando o nosso sangue vai escorrer, tá ligado? Até quando nós não vamos poder curtir um baile funk? Até quando nós não vamos poder ter cultura dentro da comunidade se vocês tirarem a nossa vida? É só isso que eu quero saber E todos os moleques que tá lá ainda vivem em cada um de nós, cada funkeiro que tá em toda quebrada por aí É, mano... É, mano... É, mano... É, mano... É, mano... É, mano...